Bola batida no canto, atenção que é possível de Otamendi o golo, golo de Otamendi a fazer 1 a 0 para a equipa do Manchester City, lá está, apesar de não ter 1,90m, é um jogador da capacidade de jogo aéreo do central argentino e nem de propósito, marcação do canto, o Carvalho naquilo que tinha que fazer, que era cair em cima do Otamendi, deixou o argentino soltar-se da marcação e este, para o ridículo, Jaroma a fazer o gol do empate. Estava à espera disto o Norbis, estava à espera de um erro na sequência de um lance de bola parada para, evidentemente, ainda aspirar, conseguir aqui qualquer coisa neste jogo. O Jogar terá porventura, ganho ali um tremendo susto ao ver o Jérome perto de si e só isso explica ter largado a bola, porque ele tinha a bola perfeitamente controlada, o Jérome não faz nenhuma falta, nem sequer. Navas, centrar, o Rudi tira, tira mal e depois... E é mal, é. É. Desvia com o gol. Vai partir para a bola, Torre, chutou e o golo, ainda adivinha. Yaya Torre, segundo golo na Premier League, o City com este resultado volta a ser líder. Este, faz-se muita tranquilidade, muita experiência de Yaya Torre, agora nem vai na malha lateral da baliza, mas vai bem colocada, vai com força.